Oi gente, tudo bem? Gente, hoje eu vim falar pra vocês de três perfumes florais que são deliciosos, que você deveria conhecer se você gosta. Até pra quem não gosta de perfumes florais, começar a conhecer. E esses que eu vou mostrar são em conta, porque são contratipos, né? Vou começar mostrando o 76 da Tipos, que é com minha foto. Vocês podem comprar tanto com foto personalizado quanto sem. Tá tendo a promoção do segundo sair pela metade do preço, mas eu não sei se tá valendo ainda, porque essa era a última semana, então corre lá. E ainda tem o cupom JAC, que aí vai 20 reais de desconto. Uma coisa que até a Luma falou, gente, que é bom, se você for comprar, vamos supor, você vai comprar mais de um. Então é bom você fazer cada, comprar um e fazer uma compra, fazer outro e fechar uma compra, porque aí você usa o cupom várias vezes. Vamos supor que você vai comprar quatro, cinco perfumes, vamos supor. Se você compra o cinco e bota no carrinho e bota o cupom JAC, você vai ganhar 20 reais de desconto. Agora, se você, vamos supor, compra de duas vezes, de três vezes, aí você, em vez de ganhar 20, você vai ganhar 40 ou até 60 reais de desconto no cupom. Então, eu acho que vale bastante a pena. E esse daqui, gente, que é do Lili, né? É muito parecido, muito parecido. O Lili de Oboticário, gente, é bem carinho, né? Bem carinho. E a Tipos inspirou... É uma marca nacional de contratipos que se inspirou no Lili, que também é nacional, e o cheiro é muito parecido, muito delicioso, aquele Lili delicioso, gostoso. Tem gente que tem dúvida se ele é parecido com o Bazeboulé? Não vou falar aqui, porque eu fiz um vídeo, então vai lá olhar, tá? Mas, assim, obra-prima, joia da perfumaria que a gente tem nacional. Então, a Tipos arrasou, enfim, com um encontro pra gente. Aí tem também esse outro também, meu que é com foto, que é o 71, que é no Eterne. Você sabe que eu amo o Eterne de Calvin Klein. É um perfume delicioso, um perfume de cravo, um perfume de tuberosa. Ele é mais adocicado. Ele é um perfume que me puxa um pouquinho pro vintage, mas que é um perfume muito atual, que as pessoas ainda elogiam. Eu recebo muitas elogias de meninos novos, pessoas novas, assim, sabe? Não é um perfume, assim, que vai parecer que você tá com perfume antigo. É uma delícia, é um perfume que eu acho que combina muito pra noiva. É muito delicioso, muito vibe rica, muito vibe noiva, cheirosa, exala. Uma delícia, tá, gente? Aproveitem o cupom de 20 reais. E o outro também, como eu disse bem, bem rapidinho, só pra mostrar pra vocês, é o 121 da Tipos, que é inspirado no Idol, de Lancome. Que ele é um floral frutal, é bem vibe rica, bem vibe Lancome mesmo. É um perfume que foi lançado até pouco tempo, e várias marcas fizeram. E esse da Tipos também ficou uma delícia, ficou bem concentradozinho, sabe? Bem gostoso. E é o 121, tá? Eu indico vários outros A Tipos também, né? A gente indica o Good Girl, indico as linhas Candy, né? Que é café com creme, esses outros assim. Mas, se tratando de perfumes florais, eu indico esses três aqui pra vocês. Então, eu vim aqui rapidinho, só pra indicar. Espero que vocês gostem. Se vocês compram algum deles, me marcam lá no Instagram, tiram a foto e me mandam que eu vou repostar lá no Stories, tá bom? Se inscrevam aqui no canal, que sempre tá tendo novidades. E eu vou deixar a foto dos três aí no final pra vocês. Se eu não tiver postado aqui agora, eu vou tentar não deixar no final, tá bom? Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.